DJ K manda pra elas, Torricelli manda pra elas Putaria, putaria, putaria de verdade Pega a visão, só pra que se solta a base Quer pegar as presença VIP, vou falar pra vocês Vambora, vambora Manda Vili com o 43 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 Vambora, vambora Quer ver as mina rebolando, todas de uma vez Manda Vili com o 43 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 Elas gostam muito disso, quando bebe faz combate Pra elas ficar mais solta, manda Vili com o de chocolate Elas gostam muito disso, quando bebe faz combate Pra elas ficar mais solta, manda Vili com o de chocolate Entendeu qual é da parada? O Diguinho vai te passar a visão Pega a visão Quer pegar as presença VIP? Vou falar pra vocês Vambora, vambora Manda Vinlico 43 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 Vambora, vambora Quer ver as mina rebolando Todas de uma vez Manda Vinlico 43 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 Pra elas ficarem mais soltas, manda vilipô de chocolate Entendeu qual é a da parada? O Diguinho vai te passar a visão Pega a visão